O bagulho aqui é sério, meu irmão Cuidado com o bonde, o bonde mete bala Cuidado com o bonde, o bonde mete bala Vamos fazer nossa cara agora, meu irmão É nóis, se liga, vacilão Não mexa comigo, bandido, bandido Eu sou do bonde, mete bala Foi vacilou, toma na cara É, essa é a lei da facção Meu sangue é vermelho, mantenha o respeito Tu sabe como é, quem pode mais chorar menos A quebrada tá a mil, são vários fuzil Mexeu com nós, é treta, leva de escopeta Não sou nenhuma oral, mas esse é o fato Respeite primeiro, para ser respeitado Nós conhecido como dito, apelido magrelo Trouxe uma mina em uso e o verme saiu correndo Meu mano pagou um veneno, tava encarcerado Mas teve fé em Deus e foi libertado Hoje tá aí com a gente, tá na correria Tá ligado assim que é, a nossa família Não mexa comigo, bandido Eu sou do bonde, mete bala Foi vacilou, toma na cara Essa é a lei da facção Vou dizer, vou dizer Não mexa comigo, bandido, bandido Eu sou do bonde, mete bala Foi vacilou, toma na cara É, essa é a lei da facção E eu fiz esse funk com a minha gang E cumprimento meus irmãos Do bonde gigante a liberdade cantou Do nosso mano branco Seu irmão mandou um abraço, o bala Tá me lembrando o bom dia da VB Um salve marreta, saudades do embrião Essa vida é louca, o sossegado de onde É o matador de hoje em dia Molequinho de 10 anos Pode crer, tá na ripa Rolando com o partido Aí tu vai ver Talarico ou X9 Bota a cara pra morrer Não mexa comigo, bandido Eu sou do bonde, mete bala É nóis É amor a esse que vem